Trai sol Se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Iluminando esse imenso Brasil O reino sempre está lendo Com meu amor eu morrindo A brisa fresca batendo No lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar Depois sambar, sambar Sambar, sambar, sambar Brincar ao sol no mar Alô Brasil, abre o olho com essa bola A bola tá virando sabor, tá miudinha Vamos afirmar Trai sol Maracanã futebol Domingo Trai sol Maracanã futebol Domingo O rio sempre está lindo, com meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo, do lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar, depois sambar, sambar Sambar, sambar, sambar Brincar ao sol no mar, cheio de sol, cheio de mar Brincar ao sol no mar, depois sambar, sambar Assim é o Brasil Brincar ao sol no mar